Bom, a gente tá vendo o Rafa aí, né, fazendo a defesa se arrumar, o Ezequiel prestes a fazer uma defesa, o Arturo chutando, parece que vai ser gol essa cena, e os Falcões parece que é depois de levarem um gol que eles estão tristes assim, e o atacante dos Verde Negros, não sei se ele é atacante.